Olá, tudo bem? Eu sou o Carlos e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, aqui no meu canal eu gravo vídeos diariamente e eu falo sobre bolos, tortas, doces e salgados. Então, todos os dias eu estou gravando vídeos aqui no canal, todos os dias eu coloco vídeos novos aqui no canal. E se você gosta, se você curte esse assunto, se você gosta de receitas, receitas de bolo, como preparar bolos, várias dicas especiais, se inscreva no nosso canal, dá um like nesse vídeo, que tem muita coisa boa aqui no nosso canal. Só antes de mais nada, eu quero te lembrar que se você quer aprender tudo sobre bolos, do início ao fim, do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link do meu treinamento. Lá você vai aprender tudo sobre bolos, do início ao fim, do básico avançado, com técnicas inéditas e sensacionais. Então, para você conhecer, é só clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição. E só para lembrar, eu vou deixar a receita completa aqui abaixo do vídeo, na descrição. Bom, hoje eu vou ensinar como fazer a massa pão de ló escura, que é com chocolate, que é o que a gente usa para os bolos escuros, que é o que a gente faz, né? Então, aqui são os ingredientes. Esses ingredientes foi tudo que pesava, tá? Não, na balança. Mas, lá, você vai ver, a gente vai deixar como fazer por xícaras, gramas e líquidos, né? São em mieles. Então, a gente vai deixar tudo... Aqui eu fiz pesado, né? Foi feito tudo, as gramas pesadas. Bom, essa massa, ela... Só a massa, ela vai pesar em torno de umas 600, 700 gramas, a massa. Que essa, nesse tamanho aqui, vai ser um bolo, que vai dar mais ou menos, aproximadamente, uns 2 kg, 2,5 kg. A massa com o recheio e a cobertura, né? No caso, se você queira aumentar essa receita, que você queira fazer um bolo maior, logicamente, você vai, né, aumentar essa receita. Mas, essa receita que a gente tem aqui, é com a massa que vai ser de um bolo de 2 kg a 2,5 kg. Certo? Então, aqui a gente vai... Agora, eu vou ensinar como preparar essa massa. Primeiramente, a gente vai separar os ovos, tá? Aqui vai a clara. É bom sempre você tentar separar, ó, né? Só a pajama e a clara. Tem pessoas que falam aqui, ah, mas eu não consigo separar certinho, muitas vezes quebrar a gema, né? Ó, é simples, você solta e deixa escoar a clara, ó. Você deixa dentro dos ombros, dedo, a clara escorregada. Tem pessoas que apertem, pode quebrar, é lentamente, ó. Tá vendo? Ó, solta na mão, ó, e deixa escoar, viu? Ó, saiu a clara e aqui só tá agindo, ó, não tem clara. Certo? Então, aqui nós vamos na sequência. O ovo. Agora, com o açúcar. Vamos bater o ovo com o açúcar. Ó, aqui, ó, você vai tirando, né? Pra que ele possa se misturar bem. A gente vai colocar o óleo e a água. Aqui, sempre, quando eu coloco o líquido, nunca liga a batedeira a uma velocidade alta. Vai devagarzinho. Aí, desliga. O espátula. Tira todo o que tá na lateral da batedeira. Ó, passa no fundo. Porque o açúcar, ele ficou grudado, né? Então, aqui, a gente tem que fazer com que esse açúcar se dissolva por completo. Ó. Vai dar uma ajuda pra batedeira, né? Vamos tirar de novo. Pra que ele não te pinga, sempre é bom pôr o protetor aqui, né? Olha, batido o óleo com o açúcar e a água e o óleo, agora vem o chocolate. Você tá vendo que é tudo na sequência? Por quê? Se você colocar todos os ingredientes aqui, né, ela vai ficar dura, não vai dissolver o açúcar. Então, o óleo com o açúcar, ele faz essa massa ficar bolinha, né? Olha, a massa já vai ficar um pouco, mas que eu tô fazendo, ó. Sempre passando a espátula na lateral pra não ficar grudada ali na lateral. Então, agora, aqui vai vir a farinha. Só que a farinha é bom sempre peirar. Passa pelo faro. Se você joga ela aqui, ó, vai ter umas pelotas. O que vai acontecer? Talvez essas pelotas da farinha, ela não se dissolva ali na massa, né? Aí você vai colocar pra assar, ela vai ficar, ó, talvez essas pelotas de farinha que vai estar duas, ela não vai se dissolver na hora de assar. Então, a gente passa, ó, é uma farinha especial, não é uma farinha, mas ela sempre tem as pelotinhas, né? Então, aqui, ó, né? Aí, agora, mas você vê aqui, não jogue a farinha lá, só a farinha. Você já mistura o pó royal aqui. Por quê? Porque você colocando o pó royal junto com a farinha é o que vai já dar o crescimento na massa. Porque se você bate a farinha pra depois bater, colocar o pó royal, não vai dar aquele crescimento. Os dois juntos. Então, aqui, nós vamos colocar a farinha na batedeira, junto com o pó royal. Certo? Não, tá assim, né? Vamos pegar a batedeira. Sempre é bom segurar, né? Pra não ter problema de soltar. Mais uma vez. Você viu que a farinha ficou? Ó, na lateral, né? Sempre puxando pra dentro. Pra se misturar por igual. Tá, então aqui, tá batida a nossa massa, né? Nossos ingredientes. Então, a gente deixa aqui não muito tempo. Tá? Agora, eu vou bater a farinha. Tem pessoas que batem a clara e deixam ali, né? Mas eu não gosto por quê. Ficou um tempo, ela fica clara, ela para um pouco o líquido no fundo. Então, é sempre bom deixar pra depois que bate a massa, bater a clara. A clara em neve, que daí a gente já vai fazer essa mistura. Pronto. Então, aqui você viu que a farinha foi batida. Então, agora a gente vai fazer, ó. A massa, ela tá na cima. Tá vendo? Então, essa é a latinha, ó. Porque o pó royal tá fazendo o processo de crescimento. Então, aqui agora a gente vai misturar, olha. A clara, ela tá sem líquido, né? Então, aqui a gente vai fazer essa mistura. Só colocar a clara na massa. E aqui, olha o segredo. Nunca bater a massa de novo. Só fazer essa mistura, ó. Lentamente. Tá? Pra que a clara se dissolva na massa. Ó. Mas não leva a batedeira, a massa de novo, a batedeira pra bater. É tão amor. Aqui eu tô usando o voeiro, né? Que é o que faz essa mistura. Mas você pode fazer com mais papo, né? Ó. Mas não movimento rápido. Assim, lentamente. Que essa clara é o que faz, que ajuda a dar o crescimento na massa. Certo? Ó. Você viu que não ficou uma massa dura e nem muito mole. Ó, uma massa homogênea. Certo? Então, agora, a gente vai passar essa massa pra nossa forma com papel manteiga no fundo, né? Pra na hora que for pra desenformar essa massa, você vai passar só a espada e o fundo vai estar protegido com o papel. Essa forma não é untada com manteiga e farinha, e sim só o papel manteiga. Vamos despejar lá. Olha, pra você ver como a massa ficou toda por igual. Não tem farinha, né? Porque, ó, se você não vai passando a espada na lateral da bacia da batedeira, ela, na hora de você tirar aqui, pode ter farinha, farinha sem bater. Certo? Aqui está a nossa massa, pão de ló de chocolate. Tá vendo como já tá, ela já tá, ó, essas pelotinhas aqui, significa que ela já está crescendo. Então, aqui, nós vamos levar essa massa ao forno, mais ou menos uns 25 a 30 minutos, no forno pré-aquecido a uns 180 graus. Certo? Certo? Vamos lá? Agora, com o nosso forno pré-aquecido, né, a gente vai colocar aqui pra assar. Pode ser um forno normal, né, nada aqui, seu forno de casa, né, funcionário industrial, pra for passar por uns 40 minutos, 35, 40 minutos. Bom, então, depois do nosso bolo assado, né, o perfeito ficou alto, então agora a gente vai fazer um forno. Então, aqui, ó, como foi passado, manter em meio, ó, a farinha, pra untar a forno, então aqui a gente passa levemente, ó, o forno, né, pra poder desprender, então, a lateral da forno, né. Então, agora a gente vai olhar, ó, bom, olha pra você ver como que ficou, né, bem assada, não ficou dura, ficou fofinha, ó, a massa fofinha, né, ó, aqui, lembra que eu falei que a gente não untou a forno, e sim a gente colocou o papel manteiga, né. Então, você só tira na lateral, não tem problema de quebrar a massa, ó, ó, como que ela ficou, né, ó, ela ficou certinha. Então, aqui, quando você for montar, por enquanto, né, até preparar o recheio, então você, ó, aí você vai retirar, ó, mas você pode ver que tá a massa fofinha, não tá aquela massa embatumada, pesada, né. Então, você permaneça com o papel aqui, quando você for montar, é que você vai acertar a massa e tirar o papel, mas, por enquanto, a massa fica aqui descansando, né, vamos supor que você faça essa massa hoje, que você vai montar o bolo amanhã, ela fica ali, né, descansando, pra que você tenha o preparo do recheio, pra fazer a montagem e a cobertura desse nosso bolo, que é a massa pão de ló de chocolate, né, que é a massa escura, que é pros bolos escuros. Bom, então é isso aí, é a nossa massa pão de ló fofinha, né, deliciosa. Bom, então era isso, espero que você tenha gostado do vídeo, e a minha intenção é realmente te ajudar a preparar bolos, tortas, doces e salgados. E por isso, eu criei um blog com as minhas melhores receitas. Então, se você quer aprender a preparar receitas como essa, você precisa conhecer o blog. Pra você conhecer o blog, é muito fácil. É só você clicar nesse botão que tá aparecendo na tela, nesse momento, ou clicar no link aqui abaixo do vídeo, na descrição, ou digitar aí no seu navegador, bolodefraudas.com Você pode ir lá, você pode conhecer o blog, é totalmente gratuito. Depois que você conhecer o blog, eu peço pra você clicar aqui abaixo do vídeo em gostei, quero pedir também pra você se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito, pra você compartilhar o vídeo nas redes sociais. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, você pode deixar nos comentários aqui abaixo do vídeo, que o mais breve possível eu vou estar respondendo pra você. Bom, então era isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!